Olá, amados e amados, aqui é a Pátria da Cigana do Baralho e eu estou aqui hoje para ensinar vocês a cultuarem as suas pombas giras e os seus exus sem precisar ter uma imagem, né? De uma maneira bem simples, todo mundo tem que cultuar, tá? Todos nós temos que cultuar pombas giras e exus que são os nossos guardiões, então eu vou estar ensinando. Mas antes disso, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, faz um comentário, tá? Venha ser membro, isso aí, vem ser membro do canal que tem conteúdos exclusivos e ainda perguntas grátis, ok? Se você não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram, arroba parte, tá Cigana do Baralho. Bora lá, gente, que quase 25 mil, quando chegar lá a mil eu vou estar fazendo live grátis, com perguntas grátis, lives diárias. Então bora, né? Bora lá, me seguir lá, arroba parte da Cigana do Baralho, tá? Se você quiser comprar, adquirir o perfume de Dona Setsize para o amor e para a prosperidade, né? São feitos com produtos importados, passa por uma consagração, tá? E eu envio para você gravar essa consagração, tá? Você vê o vídeo, eu envio para você, você quer consulta com os baralhos, rituais, só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela, tá? Já saiu a playlist completa com as previsões para todos os signos, vou deixar aqui no izinho acima e também na descrição desse vídeo. E também vou deixar no izinho acima a playlist mês versário, isso, nesse mês de maio eu deixei um vídeo para vocês por dia aí, para vocês assistirem, bora lá maratonar que tem muita coisa bacana, tá? Tanto que esse aqui vai ficar na playlist mês versários, ok? Então, informações dadas e agora eu vou ensinar para vocês, tá? Como cultuar a pomba, minha pombagira, minha guardiã. Mas parte, eu tenho medo de pombagira, primeiro que não tem que ter medo de pombagira, pombagira não é demônio, tá gente? Nem pombagira, nem exu, tá? São os nossos guardiões. Primeiro, eu já ensinei aqui firmeza de anjo da guarda, depois vocês olham na playlist, tem lá firmeza de anjo da guarda. A primeira coisa a fazer é a firmeza do seu anjo da guarda. Fez a firmeza, agora nós vamos cultuar nossos guardiões. Paty, eu não sei quem é minha pombagira, não tem problema. Então, se eu não sei quem é minha pombagira, então também não sei, não tenho, né, a imagem dela. Porque eu sei que eu trabalho com Dona Maria Padilha, Dona Sete Saias e a minha cigana do baralho. Então, eu sei quem são as minhas. Vocês não sabem, não tem problema. O que eu vou precisar, Paty? Primeiro, você vai precisar de uma bela, né? Vamos lá, vamos colocar acrescentar mais alguma coisa aí. Que tal a gente colocar uma rosa? Vamos ver se eu consigo tirar uma rosa aqui. Ah, tem uma rosa bonita aqui. Opa, opa, isso. Vamos lá, tira uma rosa. Que linda. Olha, essa é rosa que linda. Então, tá. Ó, eu posso colocar a vela, uma rosa. Olha que maravilhosa que essa rosa tá, gente. Linda, né? Merece, a nossa guardiã merece. Aí eu vou colocar a vela, vou colocar uma rosa e vou colocar uma bebida. Tá? Você sente na hora, no seu coração, qual a bebida que sua pombagira gosta. Tá? Faça uma oração antes e fala assim, minha guardiã, minha pombagira, qual a bebida que você gosta? Vai vir na sua mente. Ou cidra, espumante, ou vinho tinto. Tá? Essa aqui é pra minha, pra dona Sete Saias, ela gosta de vinho tinto doce. Tá? Agora, a minha pombagira, dona Maria Padilha, ela gosta de espumante amarelo. Tá? Então, eu estou fazendo aqui como se fosse fazer pra minha dona Sete Saias. Mas eu não sei que é a dona Sete Saias, tá? Ela só me falou, né? Usa a intuição, tá, gente? Precisa de intuição. Ela só me falou que ela gosta de vinho vermelho. Então, eu vou colocar uma rosa, o vinho e a vela. Vamos acender. Lembrando que tem vela de sete dias vermelha, tá? Vou acender essa vela, ok? E vou fazer uma oração. Paty, eu posso acrescentar mais alguma coisa? Pode. Pode colocar cigarro. Elas gostam muito, qualquer pombagira, eu gosto de cigarro de cereja. Posso acrescentar o quê? Um anel vermelho. Você pode consagrar, coloque ele aqui, ele vai ficar consagrado. Depois você vai usar como proteção. Pode... Ah, eu posso colocar um perfume. Posso colocar um perfume. Mas, Paty, eu não tenho. Eu só tenho uma vela. Vou tirar tudo aqui. Tirou tudo. Eu só tenho uma vela. Eu vou consagrar a minha pombagira só com a vela. Vale isso, Paty? Vale. Se você só tem a vela vermelha, vale. Agora, se você quiser acrescentar outros elementos, você pode acrescentar outros elementos, né? Então, vamos acrescentar outros elementos aqui. Mas, só com a vela vermelha, você consegue cultuar a sua pombagira. Então, não sei o nome da minha pombagira, né? Vou colocar aqui. Não sei o nome da pombagira. Como que eu vou fazer? Eu vou cruzar as minhas mãos. Isso vai colocar no chão, fora de casa, tá, gente? Não é dentro de casa. Fora de casa, no chão, na entrada, no lugar escondido, onde vocês quiserem. A gente gosta de colocá-lo no lugar escondido, tá? O meu fica na minha área. Então, vai cruzar a mão nesse sentido. Vai cruzar a mão nesse sentido e vai pedir. Laro, iê minha pombagira, pombagira e mojubá. E aqui você vai conversar com ela, tá? Ai, que oração que eu faço? Uma oração no fundo do coração, tá? Você vai conversar com ela, agradecer, pedir proteção, né? Agradecer, pedir a ela que quando você estiver pronta, você vai se sentir honrada em saber qual é o nome dela. Enquanto isso, você vai fazer isso uma vez por semana, tá? A bebida você troca a cada três dias e a vela uma vez por semana. Precisa ter a rosa? Precisa ter o perfume? Precisa ter o anel? Precisa ter a bebida? Não! Só a vela você já tá cultuando. Mas se você quiser colocar outros elementos, pode colocar. Agora eu vou estar ensinando, né? O pro Exu. O Exu vai ensinar bem simples, pra vocês verem que não precisa de outros elementos, ok? Deixa eu colocar na cantinha aqui, bem bonitinho, pra dar uma sete saias, essa rosa linda. Pro Exu, eu vou colocar a vela preta e o copo de pinga. Só, né? Deixa eu acender. Gente, lembrando que sempre que você for acender, vela pra qualquer entidade, até mesmo pro seu anjo da guarda, não usa isqueiro, tá? A gente usa fósforo, ok? Então, pronto. Pro Exu, bem simples pra vocês verem que não precisa, né, de muito elemento. Um copo de cachaça, a vela preta. Fora de casa também, na mesma posição, vai colocar as mãos no chão. Você vai ajoelhar no chão e colocar as mãos no chão. Porque isso é o quê? Você tá descarregando, ou você tá absorvendo a energia do Exu, que é uma energia mais de terra. Então, aqui você vai falar, E vai fazer a oração, vai fazer o agradecimento, vai pedir proteção, vai pedir que ele guarde a sua casa, guarde seus passos, né? Proteja os seus bens, porque ele é o nosso guardião nesse sentido, ele vem nos proteger. Que cada vez que você sai na rua, ele o acompanha e o proteja, tá? Então, simples assim. Um copo de cachaça e uma vela preta. Posso pôr mais algum elemento? Pode pôr mais algum elemento, se você quiser. Pode colocar um cigarro, tá? Você pode pôr, minto, cigarro não. Um charuto aceso, incenso pra pombagilha também, incenso de pombagilha, incenso de Exu, tá? O que mais que eu posso colocar? Pedra, tá? Onyx preto, onyx negra é uma pedra de Exu, você pode incrementar. Mas o básico é isso, tá? O básico é isso. Mesmo se não tiver a bebida, coloca só as velas acesas e cultua, tá? Deixa lá, uma vez por semana vai trocar a vela e se colocar a bebida, a cada três dias troca a bebida, certo? Então, não precisa de muito pra cultuar a sua pombagilha, o seu Exu, os seus guardiões em casa. É, ah, mas é porque eu não tenho. Não precisa, se você tiver uma vela vermelha e uma vela preta, você vai lá, coloca lá fora, faz uma oração no fundo do coração, pede eles, né, a honra de estar conhecendo o nome deles e aí sim, quando você estiver preparado, eles vão se apresentar a você e aí sim, você vai poder comprar a imagem, consagrar e começar a cultuar com a imagem. Mas sem a imagem dá pra cultuar dessa maneira, ok? Então, é assim que se cultua, bem simples, né, um jeito fácil, já sabe. Quem gostou, deixa aquele joinha, faz um comentário e compartilhe com os amigos, tá? Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.